Fala galera, saudações às caínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machião da Gama pra mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje que tem jogo do Vasco, hoje que é aniversário do Vasco também, mas o torcedor não tem nenhum motivo pra comemorar, né? O aniversário talvez mais triste da história do Vasco. E vamos falar aqui sobre isso, vamos falar sobre essa partida. Acho que assim, pelo meu semblante, pela minha cara, você já percebe que eu não tô nada animado, não tem motivo pra comemorar aniversário do Vasco. Hoje o Vasco enfrentou o operário pela Série B, sendo o 11º colocado. Enfim, um verdadeiro absurdo, inacreditável, onde conseguiram colocar o Vasco. Vamos aqui, vamos conversar sobre isso. Hoje teve protesto em São Januário, vou colocar algumas imagens aqui exclusivas também pra vocês. Enfim, vamos lá, vamos conversar sobre tudo que tá acontecendo aí depois da vinheta que rodou agora. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Eu sou o Juninho e vamos começar aqui falando sobre o aniversário do Vasco, né? Hoje o Vasco completa 123 anos. Eu tenho muito orgulho do Vasco, tenho muito orgulho de ser vascaíno, tenho muito orgulho de dividir a arquibancada com os meus irmãos vascaínos. Infelizmente, agora por conta da pandemia, a gente não pode estar no estádio, mas quando a gente podia frequentar as arquibancadas, eu estava sempre presente. Então, muita gente começou a acompanhar o meu trabalho aqui durante a pandemia, né? Meu canal cresceu bastante nesse período, mas eu não apareci no Vasco só agora não, né? Eu frequento a arquibancada pelo menos aí há 15 anos. Então, eu sou um torcedor de arquibancada, eu tô sempre ali. Vou colocar algumas fotos aí que tá passando. Sempre estive ao lado do Vasco, independente do momento, da situação, da divisão, do estádio que tá jogando, em qualquer lugar, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Eu tô sempre ali presente acompanhando o Vasco. Infelizmente, agora por conta da pandemia, isso não tá podendo acontecer, mas quando as coisas melhorarem, com toda certeza, o público voltar, estarei ali mais uma vez ao lado do Vasco e ao lado dos vascaínos, né? Porque hoje, só a gente mesmo, só a gente consegue manter esse clube de pé. O que ainda mantém o Vasco de pé é essa torcida que não deixa o Vasco, enfim, acabar de vez. Porque se depender das pessoas que estão dentro, né? Não só agora, mas que, até meti a mão no fone aqui, não só agora, mas também que passaram aí pelo clube, esse clube já tinha definhado, né? Nenhum outro clube no mundo aguentaria tudo que o Vasco e tudo que o Vascaíno aguentou até o momento. Então, esse aniversário, se tem alguma coisa aqui pra gente comemorar, é só a torcida mesmo, só os vascaínos, né? Só o orgulho de dividir esse clube, de dividir essa arquibancada com tanta gente que, pô, que é guerreira, que tem tanto orgulho, que luta tanto, que se dedica tanto pelo Vasco. Enfim, então, acho que esse talvez seja o único ponto positivo desse pior aniversário da história do Vasco, onde o Vasco é o 11º colocado da Série B e hoje enfrenta o Operário, sendo talvez o Operário o favorito pra esse jogo, né? O Operário é o favorito hoje contra o Vasco. Inacreditável, né? Parabéns aí ao senhor Alexandre Pássaro, que montou esse time ridículo. Parabéns ao Jorge Salgado, né? Porque, inacreditável, inacreditável o ponto que conseguiram colocar o Vasco da Gama. Pra finalizar aqui essa parte sobre o aniversário do Vasco, vou pegar um post aqui da Tereza Cristina, que ela publicou hoje no Twitter, a cantora vascaína Tereza Cristina, que eu acho que representa bem o sentimento de todo mundo nesse momento. Ela postou o seguinte, E é isso, acho que eu dedico também esse vídeo aqui a você, meu amigo vascaíno, você que tá aí triste, que tá acompanhando, né? Apesar de tudo, tá acompanhando o canal, tá acompanhando aí o dia a dia do Vasco. Você, nesse momento, é o meu melhor amigo, né? Porque aqui também eu uso pra desabafar, pra, enfim, pra extravasar, pra às vezes colocar minha raiva, dividir também meus momentos de felicidade, que ultimamente tem sido poucos, né? Por conta do Vasco, mas estaremos sempre aí ao lado do Vasco. Parabéns Vasco, o Vasco não tem nada a ver com isso, né? O Vasco não merece tudo o que vem acontecendo com ele. O Vasco é gigante, o Vasco é uma instituição maravilhosa, centenária, vitoriosa, mas que infelizmente, nos últimos anos, vem sido aí comandado por pessoas que não têm a mínima noção do que é ser Vasco da Gama, que não sabem o que é ser Vasco da Gama. Enfim, mas isso vai mudar, né? Não tem mal que dure pra sempre. Já tem 20 anos que a gente tá nessa merda aí, mas uma hora, se Deus quiser, isso aí vai acabar. E é isso que mantém a gente de pé. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar do protesto hoje em São Januário, né? São Januário ficou lotado ali, as ruas do entorno de São Januário. O trânsito ali parou. Enfim, muita gente, pra quem desacreditou, de que, ah, não, não vai dar em nada, não sei o quê, é isso aqui, é aquilo ali. Não, a torcida mostrou a sua insatisfação, meu amigo. São Januário ficou lotado hoje em protestos contra a situação atual do Vasco no campeonato e contra também a diretoria que colocou o Vasco na 11ª colocação da Série B do campeonato brasileiro. Tá rodando aí algumas imagens já, dá pra perceber que tava realmente cheio, né? Algumas faixas ali de protesto contra jogadores, contra também a diretoria do clube. Vou rodar ali alguns vídeos também de algumas falas de torcedores, de gritos de ordem, mas antes uma informação aqui pra deixar ainda mais preocupante, né? Desde 2006, só 20% dos times subiram com uma pontuação igual ou inferior à do Botafogo no primeiro turno. A informação é do Globosport.com. O Vasco tem um ponto a menos que o Botafogo. Então, menos de 20% dos times que tinha a mesma pontuação que o Botafogo conseguiram subir. O Vasco ainda tem um ponto a menos. Neste momento, o Vasco tem só 16% de chances de subir pra primeira divisão do campeonato brasileiro. E ontem, a gente teve que escutar uma coletiva ridícula, vergonhosa, onde o senhor Alexandre Pássaro colocou a culpa em todo mundo, menos nele. Chegou a dizer que a culpa era aqui, dos canais do YouTube. A culpa era minha, a culpa é do Flávio Dias, a culpa é do torcedor que tá insatisfeito, porque, segundo ele, o torcedor não acompanha o dia a dia ali, não sabe o que tá acontecendo lá dentro do clube. Só vê de fora pra dentro, não vê de dentro pra fora. É um escárnio, né? Esse cara não sabe onde tá. Esse cara não sabe o clube que ele tá comandando. O Vasco hoje tem 16% de chances de subir pra primeira divisão do campeonato brasileiro. O Vasco perdeu um patrocínio, a Betano, porque tá em 11º na segunda divisão do campeonato brasileiro. Porque a Betano não queria patrocinar um time de meio de tabela do campeonato brasileiro. Então, além de ser incompetente, ele fez o Vasco perder um patrocínio que faria toda a diferença, né? Pra um clube que vem aí ferrado financeiramente. Então, é inacreditável também o trabalho ruim desse diretor de futebol que comanda, infelizmente, o Vasco da Gama e que tem moral, né? Manda e desmanda ali. Ontem tava lá, durante a coletiva, mexendo no celular, enfim, meio que cagando e andando, né? Pra revolta e pra indignação do torcedor. Mas o torcedor já começou a dar resposta aí pra vocês. Confira. O primeiro passo foi dado. Hoje tá aqui todas as torcidas organizadas juntas. Juntas. Coisa que muito tempo isso não acontece. E hoje nós estamos aqui. Temos vários ex-presidentes de torcida organizada aqui. Eles conseguiram nos unir. A desunião deles uniu a gente. E hoje a gente tá aqui. Pra cobrar deles que eles coloquem o Vasco aonde eles pegaram. Porque não é esse Vasco aí que a gente conhece, não. Esse Vasco que tá aí hoje décimo primeiro lugar numa virada de turno numa segunda divisão pela quarta vez não é o nosso Vasco. Esse aí pode ser o Vasco deles. De repente eles não pegaram o Vasco. Esse Vasco aí não é o nosso. E nós vamos colocar o Vasco no seu devido lugar. Porque aqui no Vasco sempre foi a torcida. Como diz o Zé Aquameia. Não é o clube que tem a torcida. É a torcida que tem o clube. O pior momento dos 123 anos do Vasco que nós estamos passando hoje. Tem jogador jogando bola de cabelo pintado de louro. Chuteira rosa indo pra praia. Indo pra farra. O cara dormiu com a noite estava em Cabo Frio achando que estavam partidos de versões o Vasco. O Vasco tá em primeiro lugar na primeira divisão que nós não temos problema. é um absurdo ver o que estão fazendo com o Vasco. Jogador em favela. Vale de comunidade usando droga. Tá todo mundo de olho e vocês. Isso é pra vocês também. é menos cabelo pintado e mais futebol. Chega de competência. Bom, e é isso. Eu vou ficar por aqui. eu acho que não tem muito mais o que ser dito. O Vasco daqui a pouco às 7 horas enfrentou o operário e espero que depois do jogo com uma vitória do Vasco esteja aqui num clima melhor porque realmente hoje eu tô bastante desesperançoso. Tô chateado. Tô desanimado. Enfim. Conseguiram até isso. Conseguiram tirar até a esperança do torcedor vascaíno. Isso que é enfim. É isso que machuca. Mas enfim. Tamo aí. Tamo aí. Vamos seguir firme. E tomara que no próximo vídeo aqui no pós-jogo de Operário Vasco que o Vasco consiga dar essa alegria pra gente no aniversário e que a gente consiga que enfim que no pós-jogo eu consiga aqui externar um pouquinho mais de felicidade comemorar uma vitória porque tamo precisando. E é isso. Um abraço aí. Obrigado a todo mundo que tá aqui sempre comigo. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.